E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês de volta ao The Sims 4 e ainda falando a respeito do desafio da primavera, só que agora eu estou aqui no mundo Willow Creek e estou aqui com o Valdo Mironésio aqui já pra matar umas saudades e tals, né? E eu finalmente encontrei aqui em Willow Creek a Jasmine Holidays, galera, e eu vou falar com ela agora, vamos lá, perguntar sobre a caçada aos ovos, perguntar sobre o desafio da planta fruta, pedir pacote inicial de planta fruta, pedir fertilizante, vamos perguntar sobre, vamos fazer todas essas interações, todas, antes que ela suma daqui, rapidão, ele está caçando um monte de coisa lá, Ó, já consegui achar ovo, tá? Já peguei um ovo e a gente vai conversar com a Jasmine agora Ele está vindo, ele está ali já, está quase, lá vem ele, lá vem ele, muito bem Ovos decorativos foram escondidos pelo mundo, procure atrás de troncos, plantas e outras folhagens para tentar encontrar todos eles, ouvi dizer que colecionar todos os ovos pode trazer um novo amiguinho de orelhas compridas Exatamente, galera, você conseguindo todos os 12 ovos, você desbloqueia um coelhinho de pelúcia, bonitinho Vamos fazer a outra pergunta para ela agora, hein? Perguntar sobre, é, perguntar sobre o desafio da planta fruta É a temporada da planta fruta, peraí, deixa eu pausar aqui Eu preciso juntar uma grande quantidade de planta fruta para fins edificantes e divertidos Se você puder, me traga 20 delas e eu vou lhe dar uma recompensa especial Você deve encontrar alguns pés de planta fruta por aí Eu também posso lhe oferecer um único pacote inicial para cultivar sua própria planta fruta em casa Opa, ok Então vamos pedir um pacote inicial para ela E ela vai dar para ele Ok, olha aqui Planta fruta inicial Beleza E também vamos pedir um fertilizante aí para ajudar, né? Ok, ganhamos um fertilizante, um super fertilizante Isso vai ser bom para a nossa planta fruta crescer rapidinho Então vamos lá Vamos voltar para casa aqui rapidinho E vamos plantar aqui Abrir pacote de sementes Ah, tá Ah, tá Planta fruta Ok Plantar Bora lá Enquanto isso, Liberty Lee adquiriu a habilidade de dança Ok Vamos fechar aqui Espera aí Eu só tenho um em estoque limitado deste pacote de fertilizante especial Eles podem ajudar a desenvolver as suas plantas rapidamente Que legal Vamos fertilizar então Fertilizar Batata Fertilizar com batata, com maçã, com cogumelo Com peixe Eita coisa doida Meu Deus do céu Aqui, super fertilizante Parece sim Vai meu filho Vai meu filho Atingi o nível 3 de social Menininho Felipe Ok Falta regar, né Valdomiro Quem te viu Quem te vê, hein Bora lá Espero que a plantinha cresça Gente, olha só Do ano passado Eu já tinha Eu tinha conseguido pegar um ovinho Esse daqui é o ovo do ano passado Tá Porque eu Peguei Já estava terminando O desafio, né Mas esse ano eu quero ver se eu consigo coletar Os 12 Ok, então bora lá Conseguir mais ovos Vamos procurar Atrás dos galhos Nas moitas Em tudo que eu te canto Talvez se a gente fosse na clareira Silvana Não sei Se de repente a gente encontra alguma coisa por lá Estamos de volta aqui, galera Já fomos até lá A praça Pegamos vários ovos de Páscoa E agora o nosso amigo Valdomiro Deu uma evoluída na planta aqui O trabalho duro de Valdomiro Valeu a pena E seu pé de planta fruta aumentou em qualidade Que massa, hein E não tem mais nada o que fazer agora No momento O pé de planta fruta está aqui Está bonitinho Está com uma boa qualidade E eu vou mostrar para vocês agora Aqui Os ovos que eu consegui Olha lá Temos Um, dois, três, quatro, cinco, seis Faltam Sete, né Falta Apenas cinco É isso Então agora a gente vai procurar o restante E eu vou terminar essa coleção ainda hoje para vocês Então aguenta aí que eu vou procurar E eu volto assim que eu tiver completado a coleção todinha Aguenta aí Muito bem, galera Olha só Acabei de conseguir aqui completar a coleção de ovos de Páscoa aqui Do desafio da primavera Uma coleção completa de ovos decorativos Incrível Certo mamífero de cauda feopuda Vai mandar uma recompensa como comemoração Agora temos aqui Aula de educação física A turma de Felipe deve correr voltas Muitas voltas na aula de educação física Para desenvolver resistência e capacidade pulmonar Ele está quase terminando a primeira volta Quando nota um espacinho embaixo das arquibancadas Do tamanho certo para dar um descanso A professora notaria se ele ficasse de fora por algumas voltas Hum, é melhor ele continuar correndo, né? Que isso Mas enfim Conseguimos o último Deixa eu ver aqui Felipe ora em volta e decide que é arriscado demais Mas imaginar aquela sombra fresca Ou faz ganhar velocidade Felipe termina suas voltas com um novo recorde pessoal Foi bom então ele não ter parado para descansar Feito corpo mole Porque primeiro o exercício Depois o descanso, né? Então agora nós vamos lá embaixo Olhar nossa coleção como é que ficou Deixa eu dar uma pausada aqui Para o nosso amigo não sofrer Olha só como é que está linda a minha coleção, gente E eu consegui dois raros aqui Que estão brilhando, olha O que é isso aqui? Estão brilhando, cara Não sei por que eles estão brilhando, mas Estão brilhando Dois brilhantes aqui Então qual que ficou faltando mesmo aqui? Foi aqui Consegui Perfeito Está feita a minha coleção De doze ovinhos de Páscoa Aqui Do The Sims 4 Do desafio Da primavera E eu já estou começando aqui, ó A coleçãozinha do My Sims Aqui vai ficar bem bonitinho Esse daqui eu já coloquei Tem vários que são repetidos Eu vou Ou vou colocar lá no quarto do menino Ou então eu vou vender, sei lá Para fazer dinheiro aqui para o Valdomiro, né? Porque sabe como é? Ele não trabalha Ele vende as coisas que ele coleta por aí Mas é isso, galera Conseguimos então finalizar aqui A coleção de ovos de Páscoa Do desafio da primavera E ficou faltando agora Terminar o desafio aqui da planta A planta fruta, tá? Ela ainda não está dando frutos, ó Ela ainda está cuidando dela Está brilhante, ó Que bonita Falta um pouquinho Falta duas pétalas ali, ó Para ela crescer E começar a frutificar, tá? Se vocês quiserem que eu traga mais aqui Desse desafio Coloquem aí nos comentários Mas eu acho que eu tenho que trazer sim Porque eu quero mostrar para vocês Eu conseguindo As 20 planta frutas Para a gente desbloquear O item Olha Aqui no inventário dele Não tem coelhinho Bonitinho Fofinho, tá? Depois eu vou dar uma olhada Com mais atenção E no próximo vídeo aí Eu trago para vocês E eu mostro direitinho O que aconteceu, tá, galera? Mas o importante é que conseguimos Completar a nossa coleção aqui Tá? Olha que graça Sendo que dois ovos foram raros, hein? Que bonitinho É isso Se você curtiu o vídeo Deixa aquele like maroto Faça comentários E compartilhe o vídeo Nas redes sociais Porque isso ajuda bastante Na divulgação do canal Ok? E também não se esqueça De se inscrever No canal novo O MobiPlace, tá? O link está na descrição Do vídeo Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau